Aê, chama a Catarina, chama lá, chama na bota. É, a moto de trilha aí, ó, fazer trilha. Agora tem que agirar os caburadores dela, viu? Que ele tá dizendo, ele tá dizendo que botou 21, já vai botar mais 20 hoje de novo, todo dia 20. Vou botar um caburador, viu? Todo dia tá botando 20 reais de gasolina, todo dia. Todo dia, olha aí, pessoal, foi ainda agora comprar, ó. Botou 21 e botou 22 de novo. Todo dia 20, tá arrumado isso. Todo dia 20 quanto? 20 o quê? Tem mais de 20 ainda, hein? Chama na bota. Aí, ó. Ele ia subindo ainda agora com mais de capim na moto, e a moto vai trocar o gasolina ali em cima. Não, hein. Ei. Mas, pô, eu já cassei com essa porra chavinha, não achei não, viu? Espera aí, mas amanhã, 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 amanhã a gente vai trazer um dedo pra eu. Amanhã a gente vai trazer um dedo pra eu, aí eu vou na rua botar, botar a ignição dela, né? Já aproveita e já bota a ignição e o jogo de tração. A tração dela tá vindo. Pô, gente, se for desse jeito aí, meu filho. Pô, gente, não tem que aguentar não, fica assim direto, hein? Pô, gente, quando tu chegar engajado, não tem mais, hein? Aí, ó. Botou a gasolina agora, ó como já tava. Todo dia ele bota 20, pessoal, todo dia. Botou a gasolina agora, já tá caindo desse jeito, ó. A gasolina. É, portanto, por cima e saindo de embaixo. Hoje tem jeito não, pô, tem jeito, ó, pô. Isso é a moto dele fazer trilha, pessoal, aqui dentro dos motos ele só vai fazendo trilha. A moto dele fazer trilha. Aí. Agora tu tá vindo empinando aí, empinando, pô. Agora tu tá vindo empinando. Valeu, valeu. Tô vindo empinando agora. Aí. Tá botando mais de capim em cima, pessoal, ali, ó. Valeu, pessoal. Deixa o like, pessoal, esquerda no canal e deixa o like. Valeu.